E aí pessoal, o Grêmio volta a vencer, faz 13 pontos em 15 no Brasileiro, começa a fugir da zona de risco e revela Bright White, o centroavante, o que podemos dizer desse 3x1 contra o Cuiabá. César, se dá de dia, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil, está precisando viajar, tem uma grana extra que tem que entrar para pagar aquela continha que apareceu e tem o FGTS parado? No link da descrição você conversa com a equipe da Mais Ágil e resolve esse problema. Fale agora com a Mais Ágil, tem o FGTS parado? Tem a solução, a Mais Ágil. Você vai gostar. Em menos de 24 horas o dinheiro vai estar na sua conta sem nenhuma burocracia. Conheça, você não vai se arrepender. Gente, o Grêmio, mais uma vez com um time misto, mais para reserva do que para misto, enfrentava dessa feita o Cuiabá, o desesperado time do Cuiabá, fora de casa. O Grêmio começou a partida com Bright White, Martin, o centroavante, vindo da Europa, né? Da Espanha, mas um dinamarquês. Poucos conhecem o dinamarquês ou conheciam o dinamarquês. Primeira participação dele pela esquerda, 0x0 ainda, driblou o jogador, deu andamento, mostrou velocidade, brigou pela bola, sempre atrás da linha da bola, brigando, ajudando na marcação. Aí uma jogada do Edenilson pelo lado, vem para ele, ele bate firme de pé direito, que é o pé preferencial. O goleiro faz defesa, ela dá na trava e o Gustavo Nunes faz o gol. 1x0 para o Grêmio. Uma participação efetiva dele ali. Aí vem o segundo tempo, o Fábio, lateral esquerdo, que estava improvisado ali, acaba lesionado. Entrou o Zé Guilherme, o Grêmio jogando no 4, com uma linha de 4, não de 5, com dois volantes, com o Edenilson de terceiro volante, com o Monsalvi, que é um ponto importante da conversa aqui também. Aí o Grêmio perdeu um pouco de espaço, o Pepe no meio campo, não marca ninguém. O adversário foi chegando, um cruzamento para a área do Grêmio, o Pepe não antecipa o primeiro pau, ela bate no Bright White, gol dos caras, o gol contra do centro-volante. A rede social dá aquela pegada, começa um debochado do Grêmio. Aí um lateral batido, o Monsalvi faz uma jogada de craque. De costas para o campo, dribla dois jogadores passando por dentro deles praticamente, faz um drible de corpo no terceiro e entrega a bola na linha da pequena área para o centro-volante do Grêmio fazer o gol. Bright White, 2x1 para o Grêmio. Opa, centro-volante, tocou uma vez na bola no segundo tempo, gol. Aí uma jogada pela direita, cruzamento, ele sobe no meio dos zagueiros, cabeceia firme, o goleiro defende, ela cai para a esquerda e ele de primeira de canhota. estufa a rede, faz 3x1, o Grêmio vence o jogo. Todo mundo para, que centro-volante é esse. E é essa a sensação que o torcedor do Grêmio dá. Futebol, gente, às vezes, ele é simples. Quando tu tem qualidade, as coisas acontecem. É assim a bola. Futebol é assim. Bright White é melhor do que os outros centro-volantes que o Grêmio possuía. É melhor hoje do que o Diego Costa. E ele deu para o time algo que o time não tinha. Quando jogava o Galdino, quando jogava o JP Galvão, ela vai nele e é gol do Grêmio. É gol do Grêmio. Ela vai nele, ele dá andamento para a jogada. Somado a isso, um meia colombiano, jovem de 20 anos, que é um talento puro. Puro. O gol do Grêmio, o gol que dá ali o 2x1, o Grêmio estava mal no jogo naquele momento. Mal no jogo. É um lateral que ele recebe de costas na intermediária do adversário. ele gira e abre toda uma gama de possibilidades em razão da sua capacidade técnica individual. Ele cria tudo. E aí ele dá a jogada. Ou seja, dois jogadores que pedem passagem. O Grêmio, como eu disse lá no início do vídeo, começa a respirar no brasileiro. Mas o Grêmio está vivo na Libertadores ainda. O Grêmio tem o Fluminense agora, na terça-feira, e depois vai ter o time do Fluminense fora de casa. A esperança está aí. A esperança está aí. O Grêmio tem, nessas duas possibilidades, a chance de avançar. O Bright White ninguém vai discutir com o que ele fez hoje se ele vai ser titular ou não. É óbvio que vai. É muito superior fisicamente falando. O Diego Costa é um jogador espetacular, mas precisa melhorar fisicamente para jogar. E o Monsalve, o Renato vai ter que olhar lá para o Pavon, opa, tem que jogar esse cara. Ele não é um jogador de estar todo o tempo com grandes jogadas, não. Mas ele é o cara que quando a bola quando abre a cabeça dele, quando abre aquela linha do talento dele, pelo amor de Deus. A jogada que ele fez hoje é dos grandes jogadores. Só os grandes fazem. Só os grandes. O jogador médio não faz o que ele fez. Ele é um jovem muito talentoso. Olha, dos grandes talentos que eu vi nos últimos tempos, ele é grande, forte, ele não é muito rápido. Diferente do Bright White, que é rápido, é veloz também. Uma noite de esperança para o torcedor do Grêmio. É daquelas coisas de tu olhar e dizer o seguinte, pô, vai dar, gente. Vai dar. Que o Renato agora tenha sabedoria de enfrentar, porque o Grêmio jogou três jogos com o time titular contra o Corinthians e não venceu. Jogou dois jogos com o time reserva contra o Atlético Paranaense enquanto o Cuiabá e venceu os dois. E aí a gente pode elogiar o Natan Felipe, o zagueiro, o Gustavo Martins, o zagueiro. A gente pode, tem coisa para elogiar aí. Eu não gostei, se eu for criticar no time, eu vou criticar o Pepe, que é um jogador que falta intensidade. Falta, não pode, o volante tem que pegar. O Edenilson hoje fez um jogo mais ou menos, não foi tão bem, mas também não foi tão mal. Agora, as coisas estão se criando para Monsalve e para Bright White. É por aí. É em cima desses dois que as coisas vão nascer. É em cima desses dois jogadores que tudo vai se criar. Eles são talentosos. e esse talento precisa ter espaço para eles no time principal sob pena do Grêmio conseguir avançar, conseguir criar, conseguir fazer o que tem que fazer. Eu fico muito satisfeito com esse movimento do Grêmio. Acredito que as coisas vão funcionar porque tem talento natural. O Grêmio tem jogador e com o jogador tudo vai melhorar. Acho que o Grêmio tem que estar vigilante no Brasileiro, não tenho dúvida, mas que as coisas começaram a ficar mais tranquilas, eu também não tenho. Então, vamos colocar e vamos ver mais. A noite é de esperança para o torcedor. De esperança para o torcedor. O Grêmio tem centro avante. César, Cidade e Dia, Salão de Grêmio, aqui no YouTube. é de esperança. E aí,